O movimento começou em 2010 e foi criado por professores de filosofia uruguaios e brasileiros. A ação visa fomentar debates filosóficos sobre problemas da realidade latino-americana. A professora Lara Sayão é membro do Comitê Científico da Olimpíada. Desde 2011 que nós participamos, porque eu como professora comecei a me envolver com o projeto e aí levo os alunos aqui do Colégio Dom Pedro II sempre para participar. Além de ser uma das organizadoras também do evento. A seleção surge do próprio interesse dos alunos pela filosofia, pelos debates e discussão de ideias. Eles se reúnem semanalmente para se prepararem para a Olimpíada. E aí os alunos interessados participam de um processo de formação. Nós nos reunimos todas as sextas-feiras num grupo de discussão filosófica, que a gente chama de atividades pré-olímpicas. E aqui do colégio são 24 estudantes que vão para o Uruguai, para a Ponta do Leste, para se encontrar com outros estudantes de toda a América Latina, para discutir o tema, qual o caminho para a reconstrução de nós mesmos. A Olimpíada é itinerante e a cada ano uma cidade de algum país latino-americano é a sede do evento. Para arrecadar o recurso necessário para a viagem, os envolvidos estão promovendo um bazar beneficente que acontece nesta sexta-feira, dia 5. E esse ano, como é no Uruguai, é um pouco mais caro, né? Se deslocar para lá e a gente tem que ir de avião, tudo isso. Então isso exigiu da gente um pouquinho mais de recursos, né? Então nós estamos fazendo uma série de campanhas. Vamos fazer sexta-feira, dia 5, um brechó chique, onde a gente vai vender o que a gente conseguiu arrecadar. A gente também aceita doações de empresas, de pessoas que querem colaborar, porque a gente ainda precisa pagar metade da passagem, da hospedagem dos meninos. Então todo o movimento nesse sentido, que é para a gente poder participar mesmo sem muita grana, né?